Vamos dar uma olhada aqui no nosso site, vamos lá para a reportagem. Aliás, essa reportagem foi um caso que ganhou repercussão grande, principalmente nas redes sociais, aqui no UOL também chamou a atenção. Lembra daquele caso, numa praia que um casal foi passar uma noite e depois acordaram ali com um rapaz todo ensanguentado, a barriga aberta, intestino no chão? Tem conclusão na polícia. A polícia concluiu que a namorada cortou a barriga desse jovem de 20 anos no Espírito Santo. A reportagem é do Matheus Brum. Ele conta que mais de três meses após Gabriel Muniz, de 20 anos, ser encontrado com o intestino exposto na praia do Hermitão, que fica em Guarapari, na região metropolitana de Vitória, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo anunciou o conteúdo do inquérito que indiciou a namorada dele, Lívia Simões Paiva Pereira, de 20 anos, como responsável por cortar a barriga do rapaz. A suspeita é que o crime tenha sido praticado com cacos de vidro. A justiça aceitou a denúncia contra a jovem na semana passada. Aqui vou ler uma parte da entrevista coletiva. Diz que uma investigação difícil para a Polícia Civil tratava-se de um casal, um local ermo de madrugada, não tinha testemunha, outras informações a não ser o casal. Mas o delegado reuniu informações para indiciar a moça por ela apresentar lesões nas mãos e o rapaz ter tido um corte grotesco. Quem explicou isso foi o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda. Segundo o delegado Franco Malini, que conduziu a investigação, a mão da garota apresentava lesões de ataque, que são pequenos ferimentos causados por quem manuseia um objeto cortante. O delegado informou que o corte era irregular, grosseiro e não cirúrgico, que pode ter sido feito com caco de vidro. Outro ponto que permitiu a conclusão foi a de que o casal estava sozinho na praia na hora desse caso. Em versão contada pelos familiares, tanto do garoto como da menina, eles teriam sido alvo de uma ação violenta e criminosa de outras pessoas. Franco Malini também ressaltou que o casal confirmou o uso de LSD, uso de drogas. No entanto, eles dizem não se lembrar do que houve depois do uso dessa substância, portanto, caso que a gente está acompanhando aqui no UOL, a conclusão da Polícia Civil.